Você sabe que eu adoro falar de personagens que depois viram falados não só no Brasil, no nosso cidade, mas no Brasil inteiro. Então te contar uma história que você vai amar. Ele, o Alessandro Marconi, é um orquidófilo, ele tem paixão por orquídea. E teve a sorte de casar com uma mulher que também adora meio ambiente. A Carolina Sbrana Cioti. Esse casal aqui, ele já plantou 700 orquídeas no Tietê. E algumas já estão... muitos pegaram. Eles sabem como funciona o orquídeo. E para continuar o projeto, eles criaram aquelas vaquinhas digitais para as pessoas poderem ajudar. E que é legal que agora, depois de plantar mil orquídeas no Tietê, que é a meta deles, eles querem sair plantando orquídeas por outras cidades brasileiras. Não é lindo essa coisa de plantar orquídeas? Não, é demais. Muito, não. Essa metáfora aí de orquídeas no Tietê, da coisa polida e de um casal levantando, o próprio dinheiro para mim é a essência, a essência do futuro de uma cidade. Eu tenho mostrado aqui coisas que as pessoas fazem, pequenos gestos que as pessoas fazem, mas esse é um grande gesto. Mil orquídeas no Pinheiros é um super gesto. Mil ouquídeas no Tietê. Transcrição e Legendas Pedro Negri